Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, no videozinho de hoje trago pra vocês uma dica de utilidade pública algo que eu uso, que eu já usei, que eu gosto bastante e agora que está num valor muito acessível claro, eu não poderia deixar de vir aqui e fazer a recomendação pra vocês mas antes da gente começar esse videozinho, tem que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal claro, se inscreva no canal, se curtir o vídeo, se te ajudar, se você achar massa deixa aquele like pra fortalecer o trabalho aqui no YouTube deixe o seu comentário aqui embaixo, me siga no Instagram que é o arroba o hater mais sincero e bora pro vídeo! É isso nerds, como eu falei, um videozinho com uma dica muito bacana que com certeza vai ajudar muitos de vocês e mais uma vez eu venho aqui no canal falar deste aplicativo Marvel Unlimited então se você tem um tablet principalmente esse aqui é o aplicativo pra você ter material da Marvel são mais de 25 mil quadrinhos em catálogo neste momento e toda semana a gente tem mais e mais novidades como eu falei, olha só seu primeiro ano por apenas 60 dólares menos de 5 dólares por mês isso representa menos de 25 reais por mês que você vai estar gastando com essa assinatura que daqui a pouquinho eu vou mostrar com mais detalhes o bacana dessa promoção é que ela vai até o dia 1º de março então vocês tem um tempo bacana pra ver o vídeo pra conhecer e além disso, se eu não me engano você ainda tem direito a uma semana grátis então minha recomendação é que antes de fazer essa assinatura se você não conhece o Marvel Unlimited você faça o teste eu acho que são 7 dias grátis e depois você vem aqui nesse linkzinho que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo que vai te direcionar exatamente pra essa página e onde você vai usar esse cupom de desconto aqui que é o READ460 que também está aqui na descrição do vídeo tem outros planos onde você pode também fazer assinatura mas o mais popular e o mais vantajoso nesse momento é exatamente o plano anual olha, ele está com desconto de 9 dólares a gente tem um mensal que são 9,99 por mês e esse anual plus aqui ele não é válido pra gente que mora no Brasil porque tem alguns brindes algumas coisas que você recebe mas não acho vantajoso pra quem mora no Brasil ou outro país a não ser os Estados Unidos então vamos lá direto pro aplicativo e aqui a gente já está na página principal já tem algumas coisas que eu estou comecei a ler na verdade essa fase da minha frost eu assinei isso aqui por 6 meses aproximadamente e daí fiquei 4, 5 meses sem essa assinatura e assinei agora aproveitando essa promoção e pra fazer o videozinho pra vocês eu acabei perdendo infelizmente todos aqueles materiais que eu tinha lido não sei porquê porque eu assinava acredito pelo iTunes pelo próprio aplicativo aqui da Apple então acho que acabou dando um bug e eu acabei perdendo tudo que eu estava lendo tudo que eu tinha já separado pra ler depois mas enfim aqui ficam as suas leituras que você está fazendo nesse momento aqui ficam alguns highlights pra vocês verem e é o seguinte olha só novo essa semana aqui são todas as edições de conteúdo novo que entrou aqui no Marvel Unlimited ou vem aqui no CEO pra gente ver olha tudo que entrou essa semana House of X que é algo que eu quero muito ler não quis ler através de downloads e tal eu prefiro esperar mesmo porque eu sabia que eu ia voltar a assinar o Marvel Unlimited e que bom que foi agora que bem na hora que chegou essa série então eu quero muito ler entrou algumas séries novas que no caso da Valkyria a Jane Foster Valkyria do Jason Aaron que eu quero muito ler a gente tem algumas atualizações de Guardiões da Galáxia do Cates Doutor Estranho é o mês de Spider-Man e a edição número 69 de Star Wars aliás Star Wars pra quem é fã isso aqui também é perfeito tem algumas séries incríveis que eu vou mostrar daqui a pouco olha só nesse mês apenas esse mês foram adicionados 109 issues a gente tem desde coisas muito antigas tipo Capitão Britânia Demolidor número 145 pra frente Classic X-Men que tem uma ômibus muito legal que eu ainda não consegui adquirir X-Factor e assim vai galera uma série de coisas novas isso aqui foi só esse mês aqui se eu vir na aba de popular vocês vão ver o que o pessoal mais está lendo nesse momento tipo Viúva Negra do Mark Waite autor do Jason Aaron Capitã Phasma isso aqui eu vou até salvar adicionar a biblioteca então vai lá pra minha biblioteca pra depois eu ler Giant Size X-Men Star Wars do Jason Aaron que já está na minha biblioteca inclusive tem uma ômibus que eu estou de olho mas antes eu vou vir aqui pelo Marvel Unlimited e fazer algumas leituras então eu cliquei aqui aqui embaixo próximo na série que aí ele vai me dar por exemplo o segundo issue ele vai continuar a numeração pra mim e daí aqui embaixo a gente tem algumas indicações de outras leituras que tem a ver então Rogue One Han Solo Jedi da República isso aqui parece massa vou até salvar porque é a série do Mace Windu adicionar a biblioteca e aqui embaixo também tem mais algumas dicas de séries continuação dessa fase etc todos os materiais que vocês abrirem vão ter uma página similar com essas dicas de materiais pra você então aqui Giant Size X-Men 1975 número 1 que é onde começa o Cliss Claremont que é uma fase incrível David Crocon mano isso aqui só vai ficando bom né Astonish X-Men X-Men Gold que depois eu tenho que salvar porque eu não li essa fase eu acho que é um aplicativo muito completo muito bacana de se ter aqui é mais uma vez as leituras mais populares da semana aqui tem algumas leituras reading lists que eu fiz e olha isso aqui nessa outra aba aqui embaixo vocês vão ter essas reading lists e por exemplo eu selecionei aqui eventos você pode vir aqui em séries que estão em stack o top 7 do Surfista Prateado Original Graphic Novels X-Men Grand Design tem uma série de opções pra gente você quer ler como começar o Quarteto Fantástico a gente já vem aqui pra essa edição que é o Quarteto Fantástico do Mark Waid mas a gente tem disponível aqui as séries clássicas de 1960 do Stan Lee e Jack Kirby então a gente tem realmente muita opção desde 1960 até 2019 porque 2019 o grande pulo do gato da Marvel nesse aplicativo é que tem que esperar seis meses pra um single issue por exemplo que tá saindo lá agora lá fora vir aqui pra esse aplicativo essa é a única desvantagem desse aplicativo porque a gente não tem acesso direto àqueles quadrinhos que estão saindo lá nesse momento vai começar uma série agora issue número 1 então a gente tem que esperar seis meses pra esse issue número 1 chegar aqui pra nós né claro que é uma estratégia de mercado uma vez que eles disponibilizassem as séries que estão saindo nesse momento lá tornaria irrisório realmente os quadrinhos que estão saindo lá nas comic shops né então aqui nesse reading list tem um monte de indicações de criadores Walter Simonson Thor Donny Cates Mark Waid Jason Aaron All Wewin Mano Stan Lee tem muita indicação bacana aqui através dessas reading lists então como eu falei mais uma vez uma coisa muito completa e aqui em eventos War of Realms Vingadores vs X-Men o evento completo né com uma série de tie-ins e a série principal além disso segunda de evento completinho bonitinho pra vocês atrações fatais a saga da Dark Fênix Era do Apocalipse Complexo de Messias Dinastia M Massacre Mutante Inferno Spider Gerdon Trilogia do Infinito Vingadores Sob Cerco a fase do Thanos que é muito boa do Donny Cates aqui já li isso aqui anteriormente né e realmente recomendo demais pra vocês a saga do infinito evento completo com todos os tie-ins as séries principais então como eu falei tem material desde a década de 60 até 2019 mais uma vez um aplicativo muito baratinho com a série de benefícios que isso aqui traz pra vocês e agora vamos aqui em pesquisas ó por exemplo a série clássica do Homem-Aranha desde o número 1 pois é tá aqui com Stan Lee Steve Ditko bonitinho pra vocês ó e vai seguindo até 1998 velho em ordem né de lançamento ó pra vocês com todas as capas originais tudo bonitinho mano eu acho esse aplicativo muito completo muito bacana aqui ó quando a gente vai em pesquisar já aparecem algumas sugestões de leituras tá e a partir daqui você pode procurar por todas as séries por exemplo vamos pro Quarteto Fantástico clássico né então 1961 1998 que é a fase do Mark Waid mas a gente começa claro com Stan Lee e Jack Kirby então tem aqui a fase bonitinha clássico agora a gente quer ver uma fase mais nova né que tá saindo lá fora essas coisas antigas não te interessam então a gente vai pra fase do Dan Slott que eu acho que tá saindo no Brasil por exemplo o último issue que eu havia lido foi o número 7 então agora há pouco eu já adicionei aqui o issue 8 pra eu continuar a leitura até o número 11 uma coisa que também é bacana você pode procurar por personagens e aqui a gente tem personagens infinitos a gente pode procurar por criadores que também é uma forma muito interessante você gosta de algum autor então você já vai procurar aqui direto por exemplo Jason Aaron né e nós temos aqui os quadrinhos que ele lançou desde o comecinho ali começando em 2003 com Wolverine do 56 Ghost Rider dele que eu também salvei aqui pra ler depois do Jason Aaron e assim vai ó Comic Events né que são só os eventos ó Secret Empire que eu já havia lido aqui pelo Marvel Unlimited né na minha assinatura anterior pela App Store Guerra Civil eu li por exemplo toda a fase do Quarteto Fantástico e do Homem-Aranha do Straczynski aqui pelo aplicativo ó nossa Guerra Civil tem sei lá uns 100 issues aqui só de coisas ligadas na série como eu falei muito completo muito bacana mesmo a gente pode procurar também por data né ano por mês e aqui na minha biblioteca eu tenho uma série de coisas que eu pretendo continuar a ler como eu falei apagaram todos os meus dados antigos aí eu tive que fazer uma recapitulação aqui do que eu me lembrava mais ou menos e vocês estão vendo aqui o incrível Hulk do Buscemo Roger Stern Travalheiro da Lua do Sinkvix New Mutants do Claremont X Factor que é a primeira série de 1986 primeira história do Jim Lee nos X-Men New X-Men Cable a série original a série original do Wolverine por exemplo aqui é onde que eu parei de ler as Epic Collections no número 30 então eu vou dar continuação então vocês estão vendo a gente tem séries clássicas X-Men Unlimited Cable Thor Uncanny X-Men Quarteto Fantástico Incrível Hulk tudo que você procurar praticamente tudo vai estar aqui o X-Factor do Peter David a volta dele nos anos 2000 e 2005 tenho aqui também disponível para ler a X-Force de 2008 do Chris Yost e do Craig Kyle mano isso aqui é muito fantástico e está aqui disponível enfim uma variedade gigantesca como eu falei menos de R$25 por mês está aqui uma assinatura que eu acho que vale muito a pena a minha torcida é que a DC disponibilize esse aplicativo para leitura o DC Universe para nós brasileiros e também o Comixology que é da Amazon e também não está disponível juntando Marvel Unlimited DC Universe e Comixology mano isso aqui vai ser incrível se você tem um tablet se você é como eu que quer dar uma economizada se você não quer mais ler single issues ou quer ler algumas fases para ver se é realmente bom para servir de termômetro para ver se vale a pena adquirir uma edição definitiva uma edição omnibus e assim vai tá então está aqui eu acho que é o aplicativo definitivo da Marvel que eu considero muito completo muito bom ah e por exemplo aqui na sua biblioteca você pode salvar até 12 issues offline tá se não tem internet então você vem aqui e salva por exemplo 12 edições e depois quando você for para a rua e não tiver acesso à internet você pode ler elas normalmente bom nerds espero que vocês tenham curtido o videozinho deixa aquele like se serviu aí de ajuda para vocês e o seu comentário aqui embaixo para a gente saber se esse vídeo valeu a pena fazer se você curtiu se você assinou por causa do canal se você já assinava e qual a sua opinião sobre o Marvel Unlimited bom eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho nerds valeu tchau tchau